Abertura 90 horas de jornada Até quando a enganação tomará conta do povo Até quando eu vou ouvir todos os gritos de socorro Até quando preconceito, intolerância, humilhação Desde quando a alegria é só um time campeão Até quando a desgraça e o bolso de concreto Nossos filhos, nossas mães reclamando sobre o incerto Até quando a lama polo escorrerá pelo congresso Até quando o protesto gritará sem ter sucesso Até quando? Até quando? Até quando o povo morrerá de fome Sem saber a sua história, sem lembrar o próprio nome Até quando? Até quando o povo morrerá de fome Sem saber a sua história, sem lembrar o próprio nome Até quando o Brasil e a imperatriz imatulada Roubarão nosso dinheiro, nosso sonho, nossa estrada? Até quando os conflitos serão a religião Que ensina o nosso povo a julgar sem ter razão Até quando a mentira disfarçada de verdade Selará nosso destino sob a luz da impunidade Até quando o grande irmão decidirá nossas vontades Até quando o meu povo morrerá com a sua bondade Até quando a grande mídia pregará sua dourina Faça isso, não aquilo, enrula tudo e não opine Até quando a lama polo escorrerá pelo congresso Até quando o protesto gritará sem ter sucesso Até quando? Até quando? Até quando o povo morrerá de fome Sem saber a sua história, sem lembrar o próprio nome Até quando? Até quando? Até quando o povo morrerá de fome Sem saber a sua história, sem lembrar o próprio nome Até quando?